Caiu o muro de Berlim A perestroika foi total Agora nem Stalin nem Lenin Vão me impedir de brincar o carnaval Virei iupi, caí na folia De noite no overnight, voou bem durante o dia Calmax tem que ser revisitado O McDonald's chegou a Leningrado A perestroika sim, a perestroika não Então a perestroika onde ele está doidão A perestroika sim, a perestroika não Em abertura nova todo mundo mete a mão Na Lituânia, Chechênia, do Azerbaijão Tem perestroika? Só na Albânia e na ilha do Fidel que não Tem perestroika ali, tem perestroika aqui Pinto a perestroika o mundo inteiro quer curtir Tem perestroika ali, tem perestroika aqui Do portão de branca em Porto, todo mundo quer fugir Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Obrigado.